O que é isso que eu esqueci já? Ah, é rock. Nossa, que rock que é esse, né? Vamos lá, Joshua Kidd é das antigas. Cloud9, eu sei. Não sei se vocês não gostam, por isso que eu falo. Cloud9. Velho Joshua Kidd, que deve ter uns 5 anos menos que eu. 8 anos menos que eu. Me2 parece ok. Poção sofrida. Poção sofrida preta aqui. 1 ano e meio. Valeu, Jefferson P de Souza. Valeu pelo sub. 14 meses. Obrigadão, Jefferson, pelo sub. Faz 1 ano e meio. Tá no caminho. É, essa poção já é duvidosa pra ele, eu acho. Da VRJ? Não, apareceu aí, pô. Apareceu só, meu. Apareceu sim. Valeu, Jasper Lund Thompson. Valeu pelo sub. Vou jogar... Tá, F3 ele joga a torre D1 e pega o pimpolhão aqui em H5, né? Tá, vou ter que jogar um lance de controle aqui. Posso tomar em F6, mas não presta, né? Essa bispo tá bom em E5. F3 direto, torre D1, né? Aí eu posso fazer dama D1, dama C4, dama C1, mas não presta, né? Vou fazer torre D8 mesmo, não dá colando, não tem problema. F3, Iptraim. Valeu, Madi. Madi Science, obrigado pelos 100 bits. Iptraim na área, valeu. Ah, tá errado ali, ó. Tem que me avisar, gente, que tá errado o tabuleiro. Agora sim. Valeu, Marcelo. Marcelo, PFC, brigadão pelos 100 bits também. Então, agora, ele ameaçou nada, né? Esse, eu quero jogar... É, dama D3, eu troco e rei C2. Ele vai sofrer horrores nesse final aí. E G4, e rei C2, e torre 1, e torre 5, e torre C5. Apertada pra ele aqui. E a gente troca. Quem precisar de rei C2, eu vou jogar rei C2. Acho que precisa sim. Eu quero jogar G4, né? Solidifiquei aqui essa parada. Posso tomar a hora que eu quiser em F6. Agora eu não posso mais. Não tem problema nenhum. Evitei que ele jogue F6, porque agora tá caindo o peão de E6. Esse vai dar problema, hein, meu jovem. Ele tem que dar não, né? Vai jogar F6. Ficinho chato. Eu não queria mexer, mas eu vou mexer, porque eu não quero que ele jogue E5 aqui. Queria mexer F4, mas tá bem firme aqui. Tá. Ficou sem espaço aqui pra ele. Sem espaço pra ele. Tomei sem tempo. Vamos fazer A4 aqui. Tem espaço na lateral esquerda. Grande Samuel, dá um samba de presente. Não sei quem que ganhou. Valeu de qualquer maneira, Samuel. É nóis. G5, talvez. Agora toma, toma, toma. Aqui é G5. Pimba, 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 pimba. Bispo G7. Cavalo G7, H6. E5. E5. Torre deu. Nossa senhora, sensacional, né? Deve dar errado por outros motivos, eu vou jogar. É tão bonito que eu vou jogar isso aqui. Vai levar um Torre Deu bonito. Ah não, se bem que nem precisava do Torre Deu. Ah é, então não vai dar certo, porque ele não vai levar o golpe. E aí, catizinha. Valeu, Samuel, pelo sub de presente. Só pra pegar o emote. Só na malandragem, Samuel. Só beliscando os emotes aí. G7 aqui. Eu acho que coroa, né? Ah, agora a Torre Deu vai ganhar. Ai, não vai. Ai, nossa, vai ganhar, gente. Olha só o que vai acontecer, gente. Estão presenciando a combinação. Esse, né? Estão presenciando a combinação mais bonita da história desse jogo. Tava leve 5, me dá um pouco de medo, né? Mas eu ganho ainda. RB2, REA3. Olha que legal. Torre C6, eu jogo Torre D8 aqui. Entrega as duas peças e coroa, né? E aí, volta com a Torre. Ah, vou jogar. É tão bonito que se der errado, deu, né? Torre D8. Olha que lance. Não consegue voltar com a Torre. Desespero no cara, né? Sensacional. É só... Mas agora eu tomo o cavalo, né? Não precisa nem jogar H7, né? Não é como ele voltar, tem. Salve, dá um salve pro YouTube todo mundo aí. Ah, ele vai jogar o final ainda. Tá joia. Bem não, né? Defendeu o P, o REA C8 tinha que ser, né? Pelo menos. Que maneira a sequência, né? Tem vários golpes aqui, né? Temáticos. Esse, primeiro é esse, né? Que o cavalo não volta. Esse, eu mando esse, trocando as torres, né? Se ele toma aqui, eu tomo. Vai vir na H7, né? Não tem como controlar, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like. Se inscreve no canal também. E aí, Torre C6. Se eu tomo aqui, ele vem Torre C8 e defende, né? CH7, vem Torre C8 também. Aí eu mando esse. Torre D8. É bonita, né? Não, Bispo G7 depois, Torre D8, né? Porque o outro é um tema de coroação. O cavalo não segura esse peão nunca. Né? Tipo, não calculei na hora isso. Uma coisa que eu conhecia já, né? Cavalo não segura esse peão. E aqui é um outro tema de final de torres, né? O cara quer voltar pra primeira, você faz uma interferência, mais ou menos, ali, né? Torre D8. E agora você quer calmamente avançar o peão, né? Na hora que ele toma, ele... Atrabalha a própria torre, né? E5? Então, é... Ah, não, isso, isso. Não, não, E5 aqui. Isso, aqui que eu ia jogar Torre D1. Isso. Não, E5 depois também tem, mas perde também, Robert. E5 eu jogo esse. Ah, não, foi esse que eu vi. Eu viajei. Eu achei que eu tinha visto contra esse, Torre D1. Que também serve, mas aí H7 ganha, né? Mas se ele jogasse esse, eu ia jogar Torre D1. Eu falei no... Falei no... Na hora que eu sacrifiquei, né? Mas eu baguncei as coisas na cabeça. Só que aqui na hora que ele jogou... Mas E5 eu defenderia, sim, né? Aí se vem E5 agora, eu tomo, né? Forou depois. E5 agora, eu quero ir embora. E6 agora. E5 agora. E5 agora. E9 agora. E6 agora. E6 agora. E6 agora. E6 today.